XP Investimentos, 1, 2, 3 milhas, Grupo Salos da Sorridentes, Carmen Steffen, todas essas marcas que você conhece, elas têm algo em comum, que é investir num time de Growth Marketing. Mas o que é um time de Growth Marketing? Um time de Growth Marketing nada mais é do que um time capaz de investir e gerenciar uma empresa para crescer de maneira rápida e consistente. Rápida, porque ela consegue investir nos maiores canais de mídias do mundo e do Brasil para gerar demanda de maneira rápida. Consistente, porque ela está guiada por dados para controlar cada um dos movimentos do seu negócio para fazer com que ele cresça 3, 6, 9 vezes mais do que a média baseada, mais uma vez, em dados. Se você quer ter um time desses fazendo isso por você, como todas as empresas fazem, você precisa se juntar em quem faz isso por elas.